O Pô fechou, Luxemburgo chamou os caras aí na xinxa, mandou papo reto e falou Seus covardes, cês vão fazer gol hoje ou eu não me chamo Luxemburgo Estamos na sétima posição e seis pontos do G4, faltando dez rodadas pro fim Teremos o Cris e uma, temos aí o desfalque do Teranzo, o melhor jogador do time Mas tá oscilando pra caramba nos últimos jogos Vamos começar com o Mateuzinho, vou tirar o Segovinha mais cansado E a gente começa com o Minimissil Primeiro duelo então com o Cris e uma, cês já tão vendo que o Heriberto Rilse é real ao extremo nesse jogo de futebol E se você quiser adquirir, é o primeiro link na descrição Lá tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado E tem esse aqui que é o PES pra PES 2021 100% É a versão de PC e se você não tiver o jogo, tem a opção que já vai com o jogo junto também Vale lembrar que nesse único link tem o patch pra PES 2017 Se o seu PC não rodar, tem o pra PES 2013 que roda até no PC da Xuxa e é considerado por muitos o melhor PES da história E também a galera aí dos option files no PS4 e PS5 tem versão pra PES 2020, 2021 e muito mais Dá um confere nesse link e não dê bobeira Agora vamos lá então rapaziada, já deixa o like, já se inscreve e vire membro do canal pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos Assiste antes de todo mundo, seja aqui da Master, seja do Rumo, do Perry Clayson e muito mais Bora a ponte! Criciúma jogando no Heriberto, os caras vão pra cima né? A gente tá ligado ali pra roubar essa posse de bola Ponte Preta não pode pensar nem em perder um ponto que seja, cara A partir de agora é vitória ou vitória pra não deixar escapar ali os times do G4 Aqui o Marquinhos Gabriel, ajeitou pro Ronald G A ponte chega, a ponte marca, a gente pressiona, tenta não dar espaço pros caras Fechamos ali, deu ruim Voltou pro Guilherme, mais recuado Eita, vai entregando essa Não entrega, eu tô perdendo a paciência com o nosso time Ninguém quer jogar, véi, ninguém Todo mundo faz corpo mole Vamos lá pra cima, tem que mostrar vontade Vai time, vai Navarro, pro Marinho Vai chegar? Não vai, não chega Tá dentro da área, Felipe Vizeu Bate num cantinho Pra grande defesa do Diego Alves E aí o Marquinhos Gabriel mete ela na muvuca Tirou a defesa, vamos do contra-ataque Mateuzinho, já soltou bola pro Navarro O Marinho tá escapando, hein? Vamos meter essa bola pra ele Excelente tapa Marinho, pressionado Fintou Foi atropelado Se bora, hein? Segundo tempo, molecada Até agora, nada de nada O time não conseguiu finalizar no jogo Vem Marinho Segurando, esperando Bola pro Natanael Pra dentro deles O time tem que vir, ó Aparece no meio Boa pro Benítez Agora ajeitou Soltou a bomba Pra defesa do paredão do Criciúma Primeira chegada da Ponte Preta no jogo inteiro Mas o time voltou com outro jeito, né? O Luxemburgo chamou os caras ali no vestiário Galera tá querendo o jogo Vamos, Ponte Vamos, Ponte Tua, Diego Não, cara Dá pra segurar, Diego Alves Sentou o soco ali Quase que deu ruim pra gente Bola pro Benítez Mateuzinho Vai, Mateuzinho Vai, Mateuzinho Mateuzinho Comeangu, cara Ele não tá Ele não tá ganhando a frente do maluco ali, véi Cada dia é mais difícil, mano Vai Nem tenho muita opção Mas vou tirar o Navarro Navarro Eu perdi a paciência com ele Vamos sacar os nossos laterais também pra ter sangue novo E é isso Não tem mais o que fazer Felipe Viseu vem disparando Saindo na cara do Godiego Alves Salva no rebote Vai dar ruim Não deu, não Tava impedido Olha que maneiro, cara Graças a Deus Que sorte Que sorte Vamos mandar ela pra frente lá pra disputar o Gé Escorou Valeu, Gé Ah, o Mateuzinho, cara Pelo menos recuperou E vai, mano E vai Se bora time Marinho Meteu o tapa no Gé Ah, mas eu forcei demais, né Eu também tô de brincadeira com esse passe Vou dar o contra-ataque pro Cris E uma é tudo que os caras querem Vem aí o João Carlos Já vinha, né, pai Cortamos Hora de mandar todo mundo lá pra frente Luiz Felipe já manda essa pro Marinho, hein Escorou no Fernando Sobral Ajeitou É pro Edson Olha onde tá o nosso zagueiro, irmão Olha onde tá Aí Luiz Felipe aqui dominando Mandou ela pro Marinho Agora dá uma chibatada nela, Marinho Não passa da defesa Luiz Felipe bota na bagunça Mateuzinho abriu pro Marinho O tapa A jogada é essa Tem lance Cara, quem vem, véi Aparece, time Tamo martelando Empurrando o Criciúma pra defesa Mas não consegue Sobrar um espaço agora Pra que que deu falta, mano O nosso jogador dominou a bola sozinho Pra fazer o gol O Juiz para o lance Tenta dar vantagem, mano Não acredito Eu não acredito Olha ali Tinha dominado sozinho O Marinho perde ali Mas o Marinho é canhoto, véi Essa bola é pro Destro Pra tirar do gol, né Vamos lá, Benites Vamos lá, Benites Benitezinho Nossa, é muito ruim, cara Peguei mal demais, véi Benites não chuta bem E o Juizão quer jogo, hein, mano Não vai acabar Não vai acabar Vai deixar mais esse lance Vamos, o Mateuzinho Ajeitou pra bater Ah, véi Pelo amor de Deus Olha aí Bateu cabeça O gol, Lirio Zagueiro Não tinha um Um do ataque Pra dominar essa bola E empurrar pro gol, véi Zero a zero É partida fora de casa Fazer um pontinho Ai, não, cara A gente tem que vencer Tem que vencer E agora, ó Ainda temos o Ituano Atlético Goianiense Já estamos na 31ª rodada Vou fazer algumas alterações Aqui no sistema do time, cara Tentar dar uma ajeitada Jogadores que atacam Tá ali os do meio Mas eu vou botar esses laterais Chegarem mais junto A gente precisa fazer gol, né E deixa ali o Teran chegando Pra finalizar também Instruções ofensivas A gente vai jogar no estilo De posse de bola É, posse de bola E passe mais curto Área de ataque Centro Vamos tentar fechar mais pro meio Pra tentar tumultuar ainda mais Manter formação De repente flexível Pros caras aparecerem ali Em qualquer posição que seja Pro time ser bem mais É... Diferente, né Pra tentar atrapalhar A marcação adversária Bora, bora Jogando em casa, hein Esse novo estilo aí Pro time Ser um time mais flexível Os laterais atacarem mais Eu acho que pode funcionar, hein Mano Eu acho que pode E já começa nessa Tem bola sobrando Cegovinha Volta ao time titular Descansado Vai pra cima Encarou ali Voltou pro Natanael Tem passagem do Teran Dominando Batendo na trave Começamos achando espaço Na zaga do Ituano Para Teran Nosso emprego tá em jogo O Lucha pode ser demitido Aqui vem Benites Boa pro Navarro Apareceu o Teran O Benites passa Eu torcei demais, cara Capricha Teran Manda a bola na primeira Tá a trave Não dá pro Navarro Volta pro Cega Vem a... Aí ele manda pro Luan Cândido Benites Vem comigo, Biro Ai, não chega Vai de novo, Biro É tua, cara É tua, Biro Leib Segura essa Não tem espaço ali Não adianta cruzar Desse jeito É forçar o lance Luan Cândido Aparece o Biro Protege ela pro Benites Tá marcado Volta no Sobral Vamos mantendo Uma posse de bola Incrível, né Posse de bola O time tá campeão Vem Natanael Passa aí, Cegovinha Não foi Tentei no Teran Mais Ituano Corte seco Saiu camisa 9 Preparou na bola Nem vem, cara Nem vem simular Pênalti aí na situação Que a gente tá Se o juiz der um pênalti Aqui a gente sai Com ele na porrada Bola pro Teran Agora Passou Segovation Segovinha Caprichou Navarro Aleluia Ele fez gol Ele fez gol Pra Ponte Preta Vamos, time Nunca critiquei Só vai Navarration Navarration na bola Recebeu do Segovinha E foi uma assistência De craque E a cabeçada Do Navarro Também foi excelente Só assim Pra gente fazer gol Nesse nível Os goleiros São apelões Ao extremo Quase que o maluco Defendeu Ai Benites Agora o time joga Muito mais suave Segovinha Adiantou pro Teran Com a vantagem A gente vai Vai Teran Vai Teran David Teran Esse novo estilo Não é a formação Que a gente mudou É o estilo A mentalidade Dos jogadores Lateral Avançando Avançando muito Aí tocando Pro Segovinha O time carrega É flexível Olha só o Teran Que também é um dos jogadores Que atacam Aparecendo ali Como um ponta Também pra receber Do Segovinha Mas o Ituano Tá no jogo Vai Ter mais uma bola Com o Jean Pierre Chegou Nata Na real Não quer nem saber Cara Bola pro mato Que o jogo É de campeonato Só vem que tem Só vem que tem mais Tony Anderson Volta a jogada Pro José Zinhaldo Já vai perder Cara Essa é nossa Vai 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 Chega junto Dá espaço não Dá espaço não O negócio aqui é fechar Na bola Ah na bola Cara Oh meu Deus Não pode nem chegar Junto Jean Pierre Meteu ela na área Vem cabeçada Na mão do Diego Alves Aqui tá tranquilo Mano 2 a 0 No placar Olha o passe Cara Olha o passe Mano Olha o passe Mano Eu tô virando Vocês viram Que eu virei Pra tocar lá no ponta Olha o Diego Olha lá Eu virei Aí o Diego Alves Cismou Que ia tocar No meio Mano Eu ia sair Lá na ponta Com o Nathanael Camisa 2 Ah muito bizarro Olha só Ele virou a direção Do nada Cara Do nada Parece que queria Entregar o gol Parece que eles Não querem Que o Luxemburgo Permaneça no time Querem demitir O treinador Se a gente não subir Já tá claro Né cara A gente vai ser demitido Aí vem o Terence Bola pro Segovinha Vamos lá Vai Segovinha Show Boa 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 Caprichou Rolou pro meio Navarro Ele virou o que? Virou um Haaland? Cara Agora tá acertando tudo Se não fosse o goleiro E também méritos Pro Segovinha Né O Segovinha Tá criando a jogada Só tá 2x1 Meu Deus do céu Não é possível Que a gente vai tomar Esse gol do empate Vamos buscar o terceiro Pra ficar mais tranquilo Aí o Benítez Chutou Voltou Luan Cândido Só dá ponte Outra bola Miqueias Miqueias Já perdeu Martin Benítez Vamos lá Macaca louca Tem muito espaço Olha só como eles deram espaço Uma avenida Vamos correr Vamos caprichar Bateu pro gol Na trave Tá abrindo Tá marcando os atacantes Tá deixando espaço Vamos botar os caras descansados Daí que o Biro Foi pro sacrifício Seta pra baixo O Segovinha Também tá cansado Os laterais Como sempre Também né Fazer as quatro alterações Ali só deixa uma De caso alguém Se lesione Caraca mano Cinco de acréscimo Olha o lançamento Olha o lançamento Diego Alves Já manda ela pra longe Pra tentar ligar o contra-ataque Excelente bola Pro Navarro Só faltou conseguir dominar ali Vai de novo O Ituano Meteu bola De boa De boa Voltamos a vencer No campeonato Cara Só vai Quem sabe o início De uma grande arrancada Ainda sonhando Com esse acesso Já estamos aqui No Noveli Junior Aliás No Antônio Ascioli É jogo Fora de casa Contra o Dragão E eu vou ser sincero Rapaziada Tá tudo conspirando O Juventude tropeçou A gente tá em sexto Mais dois pontinhos Do quarto colocado Aí o Segovinha Já vem buscar Novamente Metendo o mesmo time Que tá ganhando O time titular Boa bola Pro Terence Ui Até os passes Melhoraram hein Até os passes Os caras não tão errando Vem aí Segovinha E show Já passou Meteu ela pro Terence De primeira no Navarro Protegeu Tem o Benítez Pode dar em gol Preparou Preferiu Ah cara Eu tentei entrar As pernas ali Juan Cândido Bota no meio Pro Biro Do Biro Pro Terence Já viu Excelente Tapa pro Segovinha Ele vem acelerando Ele vem Ele vem Ele é danado Rola pra trás Navarro Tava pra fazer Eu queria rolar Cara Era pro Terence Tava mais livre Só que a bola Não foi pra ele Vai mais uma no Sobral Aí encosta o Biro Vem Sobral Encosta com o Pai Ah mano No detalhe É assim No detalhe Ponte Preta Dominando o jogo Posse de bola Tá milhão Pra gente Aí Diego Alves Já abre o jogo Vamos lá Nathanael Traz Aí o Terence Chamou o Segovation Vem que vem David Terence Tem espaço Meteu essa pro Biro Ei que bola Ei que bola Foi essa Gabiro É da Ponte Preta Só vai time Vamos Bota a bola Na rede Moleque Tá achando o que Bolão Bolão Do Terence Biro De Biquinho No cantinho Tá virando A ponte Tá virando Mas o Atlético Joga em casa E tá ligado Tenta essa bola Tiramos Vai lá Benítez Afasta de qualquer maneira O Atlético Vai pressionar E a gente vai ter Mais espaço ainda Pro ataque Esse é um deles Com Benítez Meteu essa Passou ali O Terence Já olhou Que bola Mais uma Mais uma Segovinha Segovinha É gol Da Ponte Preta Que beleza De time Só na troca de paz E só naquela Moleque Pra chegar Sair na cara Esse sistema Que a gente formou Pro time jogar De forma Não posicionada E sim Flexível Onde os caras Se movimentam mais Não ficam grudados Na posição de origem Cara Funciona demais Moleque Demais Segovinha Jogando O fino Do fino Arrebentando E o time vai O time vai Vencendo mais uma Atlético Chegando de novo Na pressão Tá o time da ponte Boa Tranquilo Vamos Rema pra frente Benítez Tem ali o Navarro Benítez Já viu Navarro Benítez De volta Domina Sai catando Cavaco Foi falta nele Levou vantagem Navarro devolve E solta Aquela Bumba E o Atlético O Atlético Tá ali de novo Tentando responder Bateu Pro Gol Só que Não acertou Vamos lá Saiu Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Bloqueado Sensacional Não adianta chorar Que não Não adianta chorar que não foi pênalti Não O time tá jogando muita bola Jamanda Só de pé em pé Só toques de primeira Terence Ajeitou Navarro Devolve Tá passando Segovinha Bola pra ele Vai chegar Interaço na bola Segovinha Zagueirão Tira Já que o time tá bem demais Eu vou mexer mesmo assim Vamos descansar uma galera ali Do meio campo Todo mundo O Elvis E também O Mateuzinho Lá nas laterais Dessa vez os caras estão bem Mas vou tirar o Navarro Vamos botar pra jogar E o Gé E eu vou colocar o Marinho Dar um descanso pro Segovinha Renato Tem mais uma alteração Vou tirar também Foca aqui mano É descansar os caras Termina Elvis Tenta abrir espaço Não tem Volta pro Nathanael Vamos caprichar no cruzamento Fechadinho Pro Gé perder Esse gol Ainda bem que não tá fazendo falta E a ponte vai buscar o terceiro gol Em Elvis Elvis Gé No Elvis de novo Já passa Dispara Marinho Toma essa bola Mini míssil Adiantou Correu 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 Chegou Rolou pra trás Defendeu O goleiro Passa era no Gé Era pro Gé guardar A ponte ganha Volta com o Atlético Vai acabando A gente vai fazendo dois de saldo E mais três pontinhos Tomou a frente Edson Pode acabar Juizão Ou deixa mais um ataque Acabou E com essa vitória Na trigésima segunda rodada Vou te falar Subimos pra quinta posição Juventude venceu Mais a gente tá dois pontinhos Do G4 Tá tudo embolado O sexto O sétimo colocado Tem um ponto atrás da gente Mano Que isso E no próximo episódio Tem muito mais Molequeada Primeiro link Da descrição Você adquire esse super patch Pra PES 2021 Mais completo Do mercado Tem opção de PIX Cartão Débito Crédito Se adquire do jeito Que você achar melhor E qualquer dúvida Pode me chamar lá no Instagram Seja desse patch Seja de qualquer um outro Que tá nesse link Os melhores patches De Option Files Do Brasil Estão aqui Valeu rapaziada Vire membro Tenha acesso agora mesmo Aos próximos episódios E assista agora mesmo Tamo junto é nóis E até a próxima Má